Excelências, primeiramente falando sobre a vacinação dos nossos animais. Há muito tempo que não acontece essa vacinação antirrábica e é preciso esse controle, inclusive, até dos nossos animais também no município. Eu penso que é importante, um importante mecanismo de fazer para encontrar esse número de animais e a gente entender também um pouco essa realidade. Também coloco hoje a ideia do orçamento positivo. Eu, particularmente, acho muito importante. Embora, não existe uma discussão sobre o engessamento da máquina pública, os percentuais que são definidos para cada área. A gente tem, constitucionalmente falando, saúde 15%, educação 25%, assistência também atingiu o percentual. Então, dentro do município, eu penso que é interessante essa discussão, esse estudo, esse orçamento, para que a gente consiga amarrar também, sendo bem simples, bem direto, o nosso orçamento e a gente conseguir, de fato, destinar os recursos para as áreas importantes necessárias para o investimento. Também coloco um pedido, até o vereador Luciano falou bem, falou, lembrou bem dessa questão do tema livre, da situação da Covid, do vírus que existe, que não é brincadeira. E, de fato, acentou em cheio lá, o bar do Bandeirantes 2, tivemos uma perda hoje na família do vereador Criolo, é a semana, né? E lá, nas escolas do Quirinari, os funcionários estão fazendo testes, estão sendo avaliados, por conta da questão desse contágio. Então, é real esse problema. E, por isso, eu peço ao governo para que faça sanitização das unidades de ensino, principalmente as unidades de ensino, mas eu tenho certeza que nós temos recursos para fazer de todas as unidades, porque a equipe de apoio está trabalhando. Então, é preciso, em todo momento, eles recebem alunos, recebem pais, que estão lá, inclusive, cobrando as APNBs. Então, é um movimento, né? O fluxo de pessoas nessas unidades é grande, então é preciso que sejam também sanitizadas as unidades. E a gente também falar sobre a situação desse quebra-mortes. A revolução também lembrou que já foi, diversas vezes, foi solicitado, né? Por essa casa, a colocação desse quebra-mortes. Porém, essa semana, eu fui procurada por morador próximo, que, inclusive, informou que foram várias mortes ocasionadas ali, ou acidentes sérios, de perda de membro, inclusive, pessoas que ficaram com problemas. Vão ficaram o resto da vida por causa da alta velocidade que os carros estão transitando ali. Então, o que é para nós não é difícil, sinalizado, para que a gente evite esse problema, né? Essa situação, a gente proteja nossos cidadãos. Então, eu penso que o município pode organizar isso, né? Mas o supersecretário de obras é muito fácil para ele resolver esse problema. Então, a gente coloca mais esse apelo aqui também para a gestão atual. Continua a discussão. Em votação, as proposições da vereadora Aguini, aqueles que aprovam as respostas, se acham que pessoas aprovadas. As proposições do meu gabinete. Duas proposições. Ao prefeito Valber, interando requerimento de informações, a respeito da situação do CIS, do que tange a falta de profissionais com informações livres, nutricionista, terapêutico, ocupacional e, principalmente, mediador escolar também do meu gabinete. Requerendo informações ao prefeito Valber, a respeito da possibilidade da volta do funcionamento do nosso CIOC, sendo integrado de operações de segurança pública. Eu coloco discussão. Vou falar de onde me põe rapidamente. Sobre o CIS, recentemente teve um mal-estar. Agora tudo é mal-estar, né? Não pode falar nada, tem um monte de gente incomodada. Eu estou acostumado nisso. São quatro mandatos de vereador. Eu não lhes respeito ninguém. Eu tenho maior equilíbrio no outro. Para ser duro, sem ser... Sem atingir o cidadão por trás do cargo que ele ocupa. E, recentemente, tive uma série de reclamações relacionadas à atuação de mediadores escolares. E, no ano passado, em 31 de outubro, eu fiz um pedido de informações. As informações que eu recebi foram para constar, porque a gente sabe muito bem quando a informação é para constar e quando ela tem o piso. Quantas vezes a gente recebe assim, ó? O secretário está à sua disposição para sentar e elaborar juntos um plano de ação. Resumindo, significa assim, o secretário não está nem aí o que você está falando. Essa é a leitura, certo? Prontinho. Receita de bolo. Se alguém que conhece isso é Mariusa, que entra, a presidente sabe. A presidente, ela está aqui, ela já até sente. Ela não fala, mas ela sente. E eu já tenho experiência aqui para saber quando a resposta vem só para dizer que veio. Então, a resposta que eu recebi no ano passado foi, ela veio só para dizer que tinha vindo. E agora, eu reitero novamente, muito preocupado com isso. Sobre o Ciosca, a mesma coisa. Foi um dos poucos momentos que o município de Itapuá conseguiu ter alguma ação coordenada na segurança pública, naquilo que é de sua responsabilidade. Quando, então, o Major Emerson assumiu o Ciosca aqui, aquele pequeno período que a gente via a polícia na rua toda hora. Seria duas, três horas, quatro horas, cinco horas da tarde, dez da manhã. Se tinha policial rodando ali, eu sempre confundo o RAIS e o PROEIS. Um é a polícia que contrata a folga do seu policial e o outro são outras instituições, né? O poder público e tal. E naquele período, até para eles receberem, 13, 26 mil reais, que não é nada para a administração pública, levaram seis meses, se eu não me levaram, sete meses para receber. Mesmo assim, a gente teve. E foi só o Emerson sair daqui para ignorar o Ciosca. Não tem Ciosca, não tem ação coordenada, fica a guarda dando cabeçada aí, se matando, batendo o corte para fazer gol de cabeça. Em ações que a gente podia ter, uma coordenação, uma ligação muito mais forte, até porque na época, o Major Nogueira, ele tinha a ligação, ele era da polícia militar, tinha a ligação forte com a civil, você conseguia fazer ações organizadas com a guarda, mas por que não voltar com o Ciosca? Eu falei agora há pouco aqui, que o governo já está em final de carreira, mas pode deixar tudo prontinho lá para frente, qual o problema? E se deixar montadinho, por que a gente não pode ativar o Ciosca? Por que não se pode discutir? É diferente quando se fala em O.S. Eu falei que era um absurdo, ainda bem que o prefeito não assinou, que seria uma bandalheira. Tem muita gente com raiva de mim que estava doido para se dar bem com as O.S. Montar o O.S. em agosto, o governo que acaba em dezembro, se tiver que montar o O.S. no futuro, se estude a viabilidade e a correção. Se for incorreto, também é o barco. Quero nem saber se o prefeito vai ser Rodrigo Medeiro, se vai ser Neçã, Rocha, Caque, Jezaíjo. Se for incorreto, é o barco. Agora, ali agora, eu tinha certeza da incorreção. O Ciosca é diferente, não custa nada. Deixa montadinho, deixa organizado, o prefeito chegar, já vai achar dever de casa feio. Então, esse é o meu principal argumento. Era só. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Proposições aprovadas. Não tendo mais proposições, passemos para a explicação pessoal. A vereadora Aline retirou. Eu tinha só um comentário para fazer, vereadora Alineira, sobre a questão do Covid. Eu perdi a Alineira, se eu for uma coisa que, com excelência a favor, eu esqueci aqui, a idade vai chegando, a campanha vai chegando, vai... O Ciosca começou. É, o Magalhães, eu estou tão acostumado, tão calejado. Mas então, eu vou aproveitar para falar sobre isso, né? Já temos aqui no plenário, nesse momento, eu, Aline, Derlan e Dão. E, para Derlan, para a Aline, Dão, é novidade. Disputar uma eleição na cadeira do primeiro ano. E agora, vocês podem começar, vocês já devem estar percebendo, a quantidade de ingratidão, de covardia, de gente do lado, faz de tudo para derrubar, das brigas que elas são internas. A disputa interna é normal, né? A minha disputa, eu não disputo a eleição com a Aline, eu não disputo a eleição com o Derlan. Aqui, eu disputo a eleição com o Peixotinho. E, mesmo assim, possibilidades inúmeras, elas vão surgir depois do resultado da eleição. Então, é preciso respeito. Não só com o Peixotinho. Disputo a eleição com mais de 16 candidatos fora do Peixotinho. Mas eu digo de quem está aqui. E é muito importante ter um senso de competitividade, mas de respeito. E a gente vai começar a ver agora a sugeridade. Eu sempre agir com muita correção. Eu não faço denúncia aqui, eu não assine. O vereador do Peixotinho falou que ele nunca fez denúncia. Eu já fiz um monte. Todas assinadas. E vou continuar fazendo, diga-se de passagem, né? Nessa eleição, como vereador, antes de começar, eu já fiz umas três. E fui, inclusive, no Ministério Público. Eleitoralmente, estou para fazer umas três. E vou lá assinar. Isso é normal. Porque há necessidade do respeito. A gente viu um momento muito complexo. 225 candidatos, ou 226 candidatos, numa cidade com extrema dificuldade de recurso. Que esses auxílios, eles vão se encerrar, ou eles vão minguar, os auxílios do governo federal. Não tem dinheiro para isso. Quem pegar essa prefeitura ano que vem? Não vai pegar facilidade. Vai pegar o barilho de polva. E eu acho que tem que ter experiência, capacidade de gestão. É muito simples. E é assim que eu vou trabalhar minha pauta. Focando naquilo que eu acho que eu posso oferecer. E dizendo para o eleitor quem que eu acho que o eleitor, qual o perfil que o eleitor tem que eleger. Agora, sem denegreir mais de ninguém. E eu já vejo um monte de gente denegrendo em mais das pessoas. E isso é lamentável. É muito ruim. Só que um detalhe. O eleitor, ele não gosta disso. Acreditem no que eu estou dizendo. Chegar na casa do eleitor para falar mal dos outros, ele vai até te ouvir. Mas ele vai te receber com tanta dificuldade, em época de pandemia, de descrédito da política, não é para isso. Ontem eu fui num culto, perto da casa de Marilson. Inclusive conheci o tio de Marilson. Ele falou muito bem de Marilson, eu falei, o senhor está louco. Ele olhou assustado e ainda acaba com a brincadeira. E lá no culto, quando acabou, eu fui conversando com as pessoas. E aquelas mais humildes são exatamente aquelas que têm a noção perfeita do que deve ser um processo eleitoral. As coisas que eu ouvi ali servem como lição. Não tem estudo que eu tenha feito em universidade, em academia, que seja maior do que as lições que essas pessoas passam para a gente pelo que elas vivem. E eu escutei frases e coisas ali sensacionais e que é uma lição, devia ser uma lição até para que algumas pessoas se tornassem mais humildes. Mas humildade é um negócio que também isso aí não é para todo mundo, não. E humildade, porque nem é igual gratidão. É ponto de imagem quando você consegue ter esse senso, né? Ser humilde na hora... Você tem que se impor, tem que se impor, mas tem que ter o senso de humildade. E gratidão também para as pessoas. Não significa... Quando eu saí do gabinete de Valva, era oito horas da noite. Cheguei atrasado no público. Eu estava falando com o Valva sobre isso. Conversa pesada, falei da eliminação pública, falei das ruas de buracadas, que é o maior problema. Hoje eu nunca vi uma pesquisa de prefeito aparecer o maior problema. Normalmente você aparece saúde, aparece prego, segurança, aparecer ruas de buracadas. É um erro administrativo grosseiro. Mas a gente, com todo defeito, com toda... E ele sabe, né? Eu não alivio naquilo que eu entendo, porque quem agir dessa forma vai perder a eleição, não é ser covarde. Elogiar o que tem que ser elogiado, criticar o que tem que ser criticado. Se puxar saco do seu candidato também, sem sentido, o eleitor está te ouvindo, você vai perder. Vai perder a possibilidade de vitória. Mas eu falei de Valva, eu tenho muitos momentos, tenho gratidão a muita coisa. Como eu tenho gratidão a vários colegas aqui que votaram em mim para presidente, que votaram em mim para deputado, mas não sou escravo da gratidão. Então, assim, só para deixar, eu encerro aqui agora, deixando essa... Vamos manter o equilíbrio, porque a gente vai apanhar muito. Quem tem uma data apanha dobrado. O cara está rindo para você. O cara está dizendo, olha, estamos juntos. Estou disputando a eleição, mas quero ganhar com você. Quando você vira as costas, o primeiro eleitor que ele encontrar vai dizer, olha, tudo que está ruim é culpa de fulano. E o fulano que ele vai dizer, pode ter certeza. É um de nós 13 aqui. Não tenho dúvida disso. Com raras exceções, é claro. A gente não pode generalizar. Com raras exceções. Bem, não tendo mais inscritos, declaro encerrado essa exceção, Marilu, para o dia 5 de outubro, dia da live da banda Cefas, vai ser a primeira live da nossa banda católica. A adversária de Lúcio doidoso, não tem isso aí. Declaro encerrado essa exceção. Ah, é?